O programa Sui Gêneris na TV Brasileira, onde a gente tem a oportunidade de mostrar boa música, que eu acho que é o que o nosso país está precisando, porque a coisa está feia. Encontrar aqui amigos extremamente talentosos é uma experiência sensacional, é uma coisa que me deixa feliz. Eu acho que quando a gente está fazendo música, o que importa realmente é contar a história, seja um instrumento solo, uma música de câmera, com piano ou com orquestra. É uma iniciativa sensacional da TV Pintura, nós precisávamos de mais programas.